Voltamos com notícia internacional, a Itália segue com o aumento de casos de contágio do novo coronavírus. Já passa de 1.500 o número de pessoas contagiadas pelo novo coronavírus na Itália. A Defesa Civil anunciou que 41 pessoas morreram na última semana por causa da doença e 83 foram curadas. Existem casos em 13 regiões do país, mas o número alto continua na região norte, Lombardia e Vêneto. Na capital da Lombardia, cidade de Milão, algumas atividades foram retomadas. Nessa manhã, foi reaberta a catedral para visita, mas com um número limitado. Em Veneza, capital do Vêneto, praticamente sem atividades turísticas, como os tradicionais passeios de gôndola. Na região látice, uma mulher, o marido e o filho receberam o diagnóstico da presença do vírus. Eles estiveram no norte do país. Uma igreja no centro histórico de Roma foi fechada depois que um sacerdote francês, que esteve alguns dias no local, ter sido diagnosticado com o coronavírus. O padre já estava em Paris quando teve os sintomas da gripe. A igreja permanece fechada por medida de segurança. Pelo menos dois eventos organizados pelo Vaticano foram transferidos de março para o mês de novembro. Um deles é o Encontro Economia de Francisco, para o qual foram convidados jovens e empreendedores de todo o mundo para encontrarem-se com o Papa na cidade de Assis. O Vaticano anunciou que, por causa de cancelamentos de voos de alguns países, o encontro precisou mudar de data.